MÚSICA 3, 2, 1, como é que é meus putos do UTOBES humm, estamos aqui para ver Surreal vs Flip Não conheço o Surreal, acho que já vimos aqui Tenho noção que sim, a cara dele não é nada estranha E estamos aqui para ver batalha Academia Knockout Ah, o Diogo estava-me a dever 10 subs Quis fazer uma aposta comigo, estava-me a dever 10 subs na Kik Foda-se caralho pá Puta que pariu estes vídeos meu Foda-se Eu quero trazer aqui para vocês Que é o homem que se deu o espaço Para poder fazer a maravilha A acontecer aqui hoje Foda-se 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 Giovanni pá, do Benfica O gajo está diferente, pá, está mais velho já Normal, tempo passa Vamos lá ver se pode passar aqui Aqui é onde tudo começou Mas também como vai acabar Vamos ir ao Knockout a arrebentar Ok? Agora vou ali para o meio Vou mandar uma rima Vais a ver o pessoal todo maluco Isto está a acontecer Vocês já fizeram isto para abrir Agora é continuar Oh Malabá Malabá, foda-se Na nossa série fizeste isso Malabá Oh Malabá Oh Malabá Agora é continuar Como é que é mano? Não é cego Malabá Não fiques à espera que ele vai te cumprimentar Pois não Mano é fudido mano Estas merdas são uma fudida Como é que é mano? Oh Esqueci-me Olha, olha O Malabá todo constrangido Olha o gajo todo constrangido Agora é continuar Vamos continuar Vamos, vamos, vamos Estamos aí Como sabem A minha Jorge Pina Aqui é-se ter o espaço para uma segunda vez Bem? E vocês já estiveram aqui também na primeira Já perceberam que existe já uma pequena evolução Aliás uma grande evolução Porque vocês estão aqui ao primeiro Querem se apresentar mas não é preciso Não é preciso Não é preciso Não é preciso A minha direita Surreal Setúbal 265 A minha esquerda Filipe Baixo da Serafina Olimpes Bora Boa 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 Tenho aqui uma moeda um tanto duvidosa Acho que é cara e coroa Vamos acreditar que... Eu agora tenho... Isto é cara Ok Cara Como é assim? Acho que tem visão rachida Sim, coroa Não é só sua Sim, cara Sim, cara Afinal tenho que aumentar a agradeção Não é só? Não é só? Bora Bora Espero quem é esse que eu sou Se não quiseram E vai nessa gente Vai embora pra... Quem vai primeiro? Sou, sou Acho que ele é o urso Façam barulho Boa Boa Não contenham reações Isto é mais uma Batalha de Camões Mas neste filme Neste filme Ouvi-me bem mais poderoso Podem-me chamar Treinador Robin Hood Porque da forma como o meu medo... Está a entrar dinheiro Para Meister Obrigado Vamos embora Vai preparar a tábua de quebra Falta 69 Me enganei Escolhe um número meu puto Obrigado Andar se quer Ai pá Escolhe um número que esteja vazio Muito obrigado para Meister Estamos juntos meu Vai lá o link e vê Só falta 14 Obrigado mano Podem-me chamar Treinador Robin Hood Porque da forma como o medo Repares na ponta da lança Qualquer dia ainda ganha um Oscar Cardoso Mas não é por... Por na ponta da lança Que tu és avançado És ao médio A jogar à defesa E para mim A melhor defesa É jogar ao ataque Se achas que esse Meito abre portas Ou fazes-te o trinco Há sete chaves O meito está trancado Eu empurro-te para a linha Para ver se dás o ala E vais-te para a tua ala Ala do queimado Eu explico Nice, nice, nice Está apontado mano Um grande abraço Obrigado É que mesmo que chegas à baliza Não rematas É bom que o pessoal fique clarificado Aqui posto surreal Chute Só tem um significado Ele vai dizer que não é verdade Mas olha para o teu aspecto É o que é aparentado meu brago Podes não perceber nada de futebol Mas agora Vês como é que se troca a bola Nesta quadra Se tu vais Com cedo ou pote Armado a engrar Bah Cancela o teu sangue Para ir te a comer por palhinha Muito bacana Props Mas eu acho que sempre Vou achar Mas é pá Eu acho que vale a pena E isto tem que estar sempre metido nas batalhas E não há problema nenhum Mas Vês a reação vai ser sempre assim As vossas Tipo Eu não me exalo tanto com este tipo de dicas Porque acho que vais pegar em futebol E nessas dicas Vai ser Vai sempre ser Mais cativante para o público E claro que o pessoal vai curtir Ué Mas para mim não são assim tão boas Pá Cancela o teu sangue Porque está a comer por palhinha Tu querias chapa quente Mas só das gris Man Faltam filhinhas Ai mano Ei mano muito puxada mano Ei que puxada Foda-se Esta foi forçada para caralho Mas estavas também com o palhinha Foda-se Roupalhinha Tu querias chapa quente Mas só das gris Man Faltam filhinhas Como as minhas Tens lá porte para me enfrentar Não basta tu Tens dicionário Aqui tu tens de ter caneta Já vi que não tens pulso E como tens dois pés esquerdos aqui Não te safas com letras Sim E no que toca a básquet No que toca a básquet Nos seus olhos eu vejo ira Um gajo que queria ser chaco E mais parece uma Shakira G Só devia fazer perceber que por muito que não prestes Vassalagem a mim prestas E que os meus trípulos te metem a dormir Mas para sempre Não em cestas Sim Mas é pá o teu curativo é porque Ele sabe o que está a fazer Está a pegar em coisas de desporto E pessoas conhecidas Toda a gente sabe E fazerem até Boas trucadilhos com isso E claro que isso cativa sempre o público Por isso é bacano Achas que isto é a tua rampa de lançamento? Estás muito enganado Tu não tocas na xixa Vê se percebes uma cena O teu desporto no máximo era badminton Por começar Só vês aqui dar pena Sim Sim Dás pena Mas eu pego no voante E domino cada curva tipo dominico Só que ainda não percebi Foi essa do Do carocho De dar no cavalo e o caralho Ahm Porque o outro parece um putozinho da escola Mas agora pareceu um carocho Sim é isso Galeno Claro porque Por ser seres de futebol e o caralho O pessoal fica vibrando mais Tureto Como é que tu querias ganhar isto Se quando tu rimas Parece um gajo com síndrome de Tureto Foda-se Vês contra mim Tu és demente Vês o teu sangue na minha t-shirt E voltas para eu espetar mais só porque Vês o encarnado Oh boi do caralho Eu pego pelos cornos e mostro-te que hoje Eu sou um furcado e tu um enfurcado E apesar dos cornos Caga no Shakira Ela é Britney Spears Como é que eu não me tinha a perceber? Não é preciso ser Sherlock Para ver que querias ser Shakespeare Mas que shake Tá fudido Crias só um número na matrícula Mas que ideia tão ridícula Tu te sei que só tens o facto de eu sair daqui batido E sais combalido Porque eu te dou cabala A tua carreira Medo na carreira tiro Mas não vou a cabala Eu tiro-te o reino Prefiro ver-te a sofrer do que te pôr na vala Viras DJ no hospital Na tua alma Vou a Kamala Boys Time Kamala DJ Kamala Ninguém percebeu Quase essa a choveu ali Vitor Como é que é? Mas já É isso pá Tá tipo a puxar cenas de pessoal conhecido Para... Para entreter a malta Hummm Acho que foi bacana Nada wow Mas foi fixe Escrevi-te a lírica que predestina a tua vida Deixa-me começar de novo Escrevi-te a lírica que predestina ao fim da tua vida E recitua de forma frontal Felipe Hoje aniquilo-te com quilogramas de anagramas Esta rima mira Logo retira-te a energia e prova que és só um mortal Felipe Pff, eu vejo logo Bé nervoso entrar Bé nervoso Eu acho que este rapaz já tinha saído assim na outra vez Com bé nervos Dem'REs Começas logo a engasgar e volta atrás e o caral-lhe dá logo para ver Hoje aniquilo-te com quilogramas de anagramas Esta rima Mira Logo retira-te a energia e prova que és só um mortal Felipe Vim dar-te uns teiros Vim dar-te uns tiros mostrar-te não das o salto No rap Admite Só por trazer-lhes monte de pessoal na bec Felipe A malta na faz-te adera as tuas linhas Mas hoje é sem beat É certo que perdes o gripe que tinhas na track, Filipe. Por muito que berres ou grites a vista, és esperto-me e vites. No que toca à violência e na cadência sou aquele que comete delitos, que te torne de cadência sou aquele que fere os ditos peritos com crimes, conforme tenho dito e repito, com fome e apetite, assassino, sem bits, e é assim que flips e flops são extintos. Mas para aqueles que têm ilus, os dois são sinónimos, tu não te safavas a narrar na primeira pessoa, nem que fosses o rei dos heterónimos, pela conto... Ah, estou-me a lembrar deste gás, pá, acho que este gás tinha uma grande caneta que é que o teu é, pá, mas lá está, bem nervoso, vamos lá ver se ele consegue manter-se sem se enganar muito. Pela quantidade de merda que dizes, os teus maiores inimigos devem ser listerinos, ou então arranjaste uma nova forma de meter na laringe os intestinos, por isso não digas que tens uma tonelada de qualidade quando sabes que essa capacidade é uma atrocidade, a tua sonoridade não bate na rádio de qualquer cidade, isto é evidência da tua mortalidade, goza à vontade com escolaridade, mas é com honestidade que digo que não tens valor cognitivo para frequentar qualquer faculdade, por isso é normal que não rimes nem ensines, estás fora do prazo de validade, eu aqui desfaço e arraso com facilidade figurativamente deixo desfigurado, mas calma, não fiques com ansiedade, literalmente ficas só silenciado, porque no underground eu sou a tocha acesa que te ilumina, na medida em que enquanto eu permanecer a mina, as tuas canetas partem-se em campo sem te aperceberes da armadilha, porque parece ser inofensiva, mas assim que metes a sola no solo implode, hoje venho matar-te por encomenda, ainda assim não me importo, já tu vês do bairro da Serafina, mas com esse timbre rasgado, deixas é qualquer tímpano violado, tu precisas é de ser afinado, não, tu precisas é de ser afinado, não, tu precisas é de passar a ser um afinado e ser enfiado na lápia do mais tardar esta tarde, estaria a ser parvo se dissesse, não foi para isso que me chamaram na verdade, e perdoa-me a frontalidade, mas com essa voz tão rouca, sou-me que a quantidade de pichas que passou por essa boca não foi pouca, vá, pá, não foi reduzida, nem coisa parecida, mas hoje vieste para engolir outras coisas bem mais agressivas, brasilava em forma de palavras enraivecidas, já veis que, no entanto, veis que a tua temperatura no rap é fingida, vê... pá, eu não sei isso, porque o outro rapaz é mais pausado, percebe-se melhor este gajo com umas palavras, às vezes está sem flow, está a querer dizer tudo de seguida, mas tem muito mais caneta, na minha opinião, de ver, gosto mais da caneta deste gajo, mas não gosto do flow que ele manda, está tipo sem flow, mas está a debitar tudo agora rápido, às vezes parece que está a ler de uma forma rápida. Mas por dar-te partia articular é... Tu estás a dar aqui isto, eu estou-te a dizer, tu vais agora apanhar-te e vou, não há mais disto, porque eu vou-te a apanhar quando tu vais disto. Ser rápido, mas sem flow, não está a dar flow na rapidez, ou parece que está a ler a bíblia de forma vezes 2 no whatsapp. É complicado, veis-te a falar todo atrapalhado e a respirar atrofiado, daí dizer que o teu controle sobre o ar é condicionado. É pá, essa aí já usaram para aí 40 vezes, do ar condicionado. E queres ser pesado na tuga, como usa, mas só te conjugas com uma palavra lusa. Falhado. 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 Eu... Mas só te conjugas com uma palavra lusa. Falhado. Ainda achas cospespantes, mas isso não é a realidade. Digo-te que isso é algo grave, Felipe. Porque nem cuspisse essas barras terríveis em reverse. Tu podias dizer que vinhas do Helgarth, Felipe. Eu não... Eu não recito ao contrário, mas afogo e castigo adversários com os meus brutos fluxos de rimas. A liquidar o teu esquema de rios com o reverse. Isto é que é ser fat 317kg de adrenalina. Ficas terminal com a represália capital a caíta em cima. Eu é que rimo tanto quanto Big Pan e vou aplicando a sova e tu é que consegues ser sempre uma grande andota. Foste mencionar em dicas a Ilha dos Podores? Foda-se. Quando a habitas fica Ilha dos Horrores. Povoada por Filipe, repleta de seres inferiores, com vida assinada a sair sempre das batalhas como perdedores. Ainda achavas que podias considerar-te um dos pensadores? Mas aqui o Filipe não reparava que na verdade não dava porque não sabe dar vida a uma metáfora. Só dores. Por isto não te estigues, dizes. A liga sobe à minha pala. É bom que verifices que eu rimo-te-lhes. Por isto sim, a minha fala abala. Repara que por não teres alcance foi mais. A graduação que esmorceu. A visão que desapareceu. Naquela sala apala da tua pala. Hoje deixas-te-se um desperdício dar. Como vês que cava a bala que te cala. Encavo que vês a fala que a tortura não para. Deixo-te o mesmo deserto só com uma garrafa de água para te dar à carreira um trauma que não sara. E só pergunto ao futuro defunto enquanto arrumo o assunto. Como é que não te vê a mória contra mim sucumbes? Achava que sabias que sou um mestre de cerimónias. Fúnebres! Está fechado. Acabou da faca. É surreal. É surreal. Admite. Dá-se o cu para subir na vida. Daí a escolha do nome, não é? É surreal o mecanismo da tua subida. Mas mesmo assim, para ti, é derrota assumida vindo dar-te surra surreal. Brinco contigo e no fim ano e aquilo. Querias comparar o teu valor ao meu e subir neste ramo? Mas como se eu sou quilate e tu só és esquilo. Que és esquilo, tu sabes. Há pala das bolas na boca, não é? Mas quilate, será que sabes o que é? É que na batalha contra o veneno vienes-te cheio de metais. E eu pensei, aquilo lá te fazia sentido. Principalmente no trocadilho do Eu sou mais letal e o que traz paz em forma de tálio. Paz em formas de quê? Sincero, houve reações. Até eu merdi o anzol. Mas também fui à tabela periódica e vi que tálio é um tal mole. Então, quais paz, surreal? A tua sorte é que o veneno se enterrou sozinho e teve brancas. Mas ao menos não veio com tangas. Até estás-te... Não veio com tangas. Até estás-te para ser grande, mas isso só fez-te ir pequeno. Achavas que ninguém ia saber a verdade. Mas eu pesquisei e hoje morres no teu próprio veneno. Resumindo. Vais com palavras caras, mas o teu rap é pobre. É normal que eu te encoste. Eu trago barras de ouro. Tu, pechadas de cobra. Ligaram-me para o seu... Mas quem é técnico? Estamos bem ou quem? Pechadas de cobra. Ligaram-me para o surreal? Oh, lady. Ah, sempre que tu falas uma e tens mano... Eu ri-me logo, mano. É fudido. Porque quando falas das brancas e tens és-me fudido, pá. Entendeza? Tenho uma proposta que talvez gostes. Eu sou real exaltado? Eu não preciso. O meu rap é mais barato que posso. Foda-se. Foda-se. Mano, não te passas de uma presa na floresta à espera que eu te embosque. E eu sei que isso te atromete até o dia dos assentos. A malta diz que és mau, mas tu deves ser surdo. Achas que estão-te a bater palmas quando dizem que és mais ou menos. Ainda por cima, vês concursos de universidade quando é rap que nós queremos. E aí faltam de faculdades. As faculdades estávamos a falar. Tu querias trazer uma cena nova. Mas só envergonhas a parte europeia da cultura lusófona. Não compares os meus versos ateus. És um lixo que até podias ter uma cena boa. Mas mantém a fé católica porque hoje só vieses dizer adeus. E se achas conquistas o castelo que é sarda na castela, deve estar castral. Não há espanto que eu esgote o teu sangue. Não o estanque se despede com a espada. Achas-te trofo? És vergonha de ancestrais. Se tivés a estrala esteca saca lá que eu vou castral. Se te esticas vais à estaca estás à espera de Siddhartha. Mas eu e os tropas estamos a matar com estalo. Rapidamente te calo. Basta levantar a mão. Hoje sais marcado e o teu bolso sai sem tostão. Não digas que está tudo pago e paga pronto que eu não vejo isso na tua prestação. Time, caralho. Nice, nice. Está aqui uma batalha coesa. Os dois estão bem. Está bem, técnico. Estamos bem, mani. Está aí. Pelos vistos qualquer burro que mago de presença uma vez pode dizer sou real. A diferença é que eu só com um sussurro sou surreal. Prometes ser petente mas calas de cedo perante a bordoada. Já tenho durmente os nós dos dedos depois de tanta punch dada. Eu não tenho horários. A funerária está sempre aberta tipo 7-11. Filipe eu deixo estonteada, tordoada. Passar mal com estes remates. Posso não ser belga mas aqui a divindade percebe de relevados. Observem. Fui eu que mostrei o jardim ao Éden. Aqui o teu azar é hazard. Ué que para começar pede para bazar e esqueça o rap num piscado. É normal que não te sabes o seu domínio. O teu heaven supera o teu altar. Entre nós é fácil distanciar o patamar. Não há ronda em que escapes. Não é possível contra-ataques. Não preciso de frases. Só uma linha para mostrar. Que o teu hell é leve. Nem que o escreveses com dois S têm as oportunidades de me chegares aos calcanhares. Porque estes... Porque estes hills não são daqueles. São daqueles que pisam com skills. Hoje o teu inferno não sou eleve mas torna-se breve. Estão passados? Não me enervem. Eu sou onze vezes o eleven por isso se elevem-me o level. Elevem... Elevem-me daqui este ficou espalmado. Só porque eu vim deixar claro que tenho o plano bem esplanado. Sem imitação ou limitação, só originalidade. Eu trago o flow gelado e ardente ao nosso tempo. Ao mesmo tempo lado a lado Consistentemente quente e frio Com brilça e nunca derreter ou ser apagado Trago uma transposição de climas Mas dão-te um pouco de sangue Tu se calhar precisava fazer de uma transfusão de rimas Das minhas Repara como o skill é ímpar Por isso acho ódio Não conseguiste perceber que mais logo sais daqui para a morgue E para ser enterrado Não, repara como o skill é ímpar Por isso don't even try Põe-te a par que este justo contas foi mal calculado Não fiques magoado Já sabia que não gostavas de números Pudera, coitado Isto é só baseado no teu mais recente resultado E estou a falar do knockout Fica de bico calado Com o evento da smoking não é para aqui chamado Ainda assim gostava de ter visto O 3er que o Ricas te aplicou com facilidade Tens que ser parabenizado Conseguiste um feito nunca antes concretizado Conseguiste ser humilhado a batalhar contra um gajo Que levou metade do conteúdo improvisado Foda-se Católico, podes entrar Nunca pensiste estar a ver o prof no jacuzzi E vidas algarvias aí não Olha o gajo Alfeira não jacuzzi E não te preocupes Daqui a 15 minutos Estamos na Kik Pá, estás à vontade para ir lá também Deixar-me o dinheiro para ir para o jacuzzi também Contra o basilisco não estavas preparado E não tinhas reparado Que hoje o teu legado inventado Sai daqui envenenado Aquilo que tens rimado Não aguenta esta brutalidade Aquilo que tens rimado Não aguenta esta brutalidade Bora, 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 bora Hoje desce o teu heaven Enquanto aqui a pen fere e gera dano Mas eu até tenho pena do teu rap Por isso faz sentido que o teu inferno Seja peso leve tipo feather, mano Vá, sejamos sinceros Sejamos realistas É normal não seres infernal E que o teu intelecto não resista A minha vela atropela A minha meia inverno atropela a tua vela Até que não exista Mas sempre tu é que já era expectável Uma bela merda de artista Achavas-te por cuspir redundância E a tua palavra escala Achavas-te por cuspir redundância E as alguém te dava importância E a tua palavra escaldava Deve ser, deve Mas isto para a tua ignorância É demasiada neve E demasiada brasa O rap é a minha casa E estou tipo vivo na Islândia Porque aquilo que a minha caneta escreve Até na Escandinávia dava lava Mais uma abração Já respondi uma vez isso, Bruno Isso nem existe para mim Nunca vai existir o melhor barrel rapper Acho que Um dia vai ganhar um Outro dia vai ganhar outro Tenho um top com alguns Mas nunca vou conseguir escolher um Mas Real Pantes JR El Saed Abismal Burns Tenho muitos que posso pôr lá No meu top Então que achava Que me confrontava Mais uma decisão parva Só mais uma batalha Que para ti não dava Deixo o resto das peças Dessa carcaça Para as larvas E passo a palavra Pelos vistos Um cadáver na vala que não vale nada Calma Calma já falas Antes comes com mais umas barras na cara Presta bem atenção Eu resumo a tua vida de básico no gráfico Tu e essas linhas caem na depressão Rápido Vim para me isolar Chama-me insular Vim só saldar a liga Saldar a dívida Ao liquidar-te a vida Ou então encurtar-te o dia Não Salvar-te da humilhação Recorrendo à mutilação Assuma a missão De tornar pública A tua última submissão Só com intenção e intuição Munição verbal Traz-te a extinção Que flui na perfeição Porque cada rima minha Traz a morte Da tua atuação Está fechado Eu gosto quando faz o fast flow E tem a cena bem decorada Porque aí a cena soa bem Mas há partes Quando não tem tão bem decorado E engasga-se E com umas palavras Porque o fast flow é bom Quando ele está mesmo Com a cena toda certa Pergunta renda-me-zuma Ah, se tu disseres um igual E já foram duas rondas cada um Estás a fazer boi e malas contas Mas pronto No primeiro round Vim com outros portos Para te dizer A mim não te equipares Não te fazes equipar Criança abraçadeira De capitão Pelo fetiche de equitares Mas bom E tu não pertences à equipa Então se já vimos duas dele E duas do outro Caralho No máximo Tigas de dizer dois igual Com igual não podes dizer No segundo Mostrei que tem dão daqueles É de as parque e médios Pois igual não Pois é que estou a fazer malas contas Pois é que estou a fazer malas contas Pois é Tens razão Peço desculpa Puh mãe que mal estou a fazer Puh Puh Aqui lates por alguns erros Mas seremos francos A tua cena a minha Não se equilibra Rápido Dela química Está sem micado Toca que no que não é dele Vamos lá fora Batalhar A cena fica física Resta afogar as mágoas Vim a aumentar a pressão E mostrar-te o que é que são bars É engraçado fazeres aquilo É que é bem engraçado Fazes aquilo que o move fez Vai mostrando a banapila É bem engraçado Fixe mano Manda face Está bem? Não é o move fez Tipo essa merda faz Há 50 anos Está bem? Tipo toda a gente já fez isso Pouca de vezes O move antes fazia com uma peruca E batia com o martelo E o caralho Não faça aqui Está bem? Não há banapila Está? E a casa vê unidade medida da pressão Mas pronto Adiante Tomás Ramos As tuas rimas São uma comédia E piadas não servem Eu corto-te a raiz Para que não crizes aqui raminhos Antes de teres carreira, Tony Eu tenho que ter sonho de menino Meio tem de lir Saps e rãs Para ver se tu hoje ganhas time Não ficas na memória Derrama o sangue De quem se mete no meu caminho Aqui Tens de ser pesado como opaco E quê? Queres ser big e consigo-se peca? Andas todo trocado À espera que maio volte Quando eu falo do Mayback Ficas à mercê De escolhas Que nem smartes são Tu sabias que Ficou-te a minha era Carnificina Mas valia Tens as únicas Linhas que tens As da palma da mão E vias que entre nós Há uma grande muralha Da sina E é por isso Não te assinam E se assinam O negócio O assassinam Não venhas com filmes Boi Alucinam Tinha pena Pós meus versos Caliciam Elucidam E alucinam Boi Eu mudo o game Não sinto era Queres sucesso À minha pala Sim terás Mas eu levo o cinturão Cravo magma Cara até muda Vês capoeira Passa a ser alimentação Tens a areia na ampulheta Usa Enche o caminhão Ainda te falta Muita massa cinzenta Para ter esta construção Ripley Tuga Como é que é mano? Zuma Ok mano Então olha Vou-te dar ban E depois quando eu fizer O ban a pílula Eu vou ver o teu Está bem? Está pronto Está com a mirada assim Já tens o ban Depois quando eu fizer Logo vou ler o teu Para ter esta construção Eu só estou A ganhar aqui tração Com costa-lhe tração Pego na tua cabeça E arrasto pelo chão Querias tu pitar alcatra Posto a comer alcatrão Quem andaste as rimas Para tabaco Faz um pacto Que cavilha Tira da granada E suicida A taba falta o night Nos meus versos Vês que há mel Este português Até o uso em inglês Para tu veres que hoje Não é o teu lucky strike Rimas para tabaco Mete mais tabaco nisso Ou acabas no ventilador Mesmo que 10% Não és L e M És mais um SG Por isso não mete um TGV Contra um comboio a vapor Sim! E se achas que levas a windstone Ganda pedra Mano, tu não lanças ites Não aqueces a brasa Por isso é que eu te mato Pá! Revir-te os olhos Deixas brancos Tipo, nada se passa Eu sei Já ganhei Mas eu não quero a taça Eu não quero a taça Que é chegar ao apogeu A minha caneta Faz parecer que a monge Renasceu Barras, luz e guias Ninguém acho Faz como eu Quem entrou no ringue Comigo Perdeu Porque o flip Não me dava E que o flip Não me deu Percebo Galeno Mas estou curtindo É desta pá Eu acho que ele faz As passagens bem Nas referências E faz com calma E sabe transmitê-las bem Também acho que exagera Um bocadinho Mas gosto de ouvi-las Porque ele está a fazer Tipo ao público geral Ele consegue explicá-las bem E não Tipo não são parvas A passar de uma para a outra Acho que ele fez bem A cena de Ele consegue passar De um tema para o outro Sem ser tipo à toa Acho que esta cena É bacana nele Acai 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 Repara que nunca Repara que nunca Ninguém há de controlar Foda-se Repara que nunca Ninguém há de controlar O gênio Porque eu entro sempre Em vai ou racha Repara que toma lírica Em moda alucina o gênio E sente o vai ou asca Acai Acai Foda-se Acai 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 Não, isto não foi isto que 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 não foi isto. Ai, caralho, ai. Espera lá, espera lá. Não é que isto isto que não foi isto. Como é? Ai, eu acho que não. Foda-se. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Já, já nem me lembro, já faz tanto tempo. Foda-se. Até agora só te vi a rimar sóbrio, ainda assim é teu birra que me irrita. Filipe, estas dicas o teu ri não filtra e delas nem o teu liver te livra. Não tens lábia para este egotripe nem conduceiro, lipo Filipe. E depois diz-te triste, prepara a lápide porque ripe Filipe. Vocês não acham que os gajos estão a ver a batalha? Bem vezes abanam a cabeça e nem perceberam. Filipe, estas dicas o teu ri não filtra e delas nem o teu liver te livra. O gajo ainda nem estava acabando, já estava ele. Não tens lábia para este egotripe nem conduceiro, lipo Filipe. E depois diz-te triste, prepara a lápide porque ripe Filipe. Eu digo porque... Esta banda em todas. Posso em modo sinopse ou com coche de hip-hop o Filipe foge. A trota ou a galope nem seja para longe não me importo. Já esperava dar um capote ao Filipe por isto transforme-te em flip-flop. Depois nesse piso incómodo... Flip-flop... Filipe-flop... Já esperava dar um capote ao Filipe por isto transforme-te em flip-flop. Depois nesse piso incómodo escorrega... Oh, vou ter a falsificação a olhar para as pessoas trágicas para parma. ...e adormeces deixo o flip-flop inactivo em modo sleep-on. Enquanto me torno num ciclone e sigo logo para a elite do cosmos do estilo fenómeno. Mesmo sem vestir o número 9 no uniforme. Hoje a tua morte é o meu vício uniforme. Lançar-te num precipício enorme. Deixar todo o teu organismo disforme. O Malabá não ouve metade das dicas Galeno. O Malabá há mais de 15 anos como um brother mesmo. O Malabá está ali e não ouve as dicas. E de vez em quando faz... Ele está completamente desatento. O Malabá... Tu tens uma conversa com ele. É daqueles gajos... Todos vocês têm um amigo assim. Tu estás a falar e ele está com a cabeça na lua. Ainda está a ouvir metade do que estás a dizer. O Malabá é boa assim. O gajo é todo aluado. Não é que ele nem fuma cara. Está sempre é com a cabeça na lua. Sempre. É o apresentador. Já tu não sientes Lusíadas. És uma vergonha para a lusofonia. É bom que evites a criação de qualquer analogia. É que és tão weck que a versão a mau rap chama-se Filipeofobia. Achavas que atropelavas nem como cavalaria. Não conquistavas a Tuga nem que fosse o primeiro da primeira dinastia. Mas eu assassinei a terceira inteira já que tu vens a Filipina. Mato contigo Filipe de Austrios. A minha escrita providencia com urgência à mercida restauração da independência enquanto te ensina literacia e inteligência. Porque se aquilo em ti ninguém ouvia. Em comparação considero nítida miopia. Não. Em comparação considero zero uma grande quantia. A única coisa que sabes fazer em battle é baixar o nível de dopamina. O pessoal não se concentraria no que costes nem com umas doses de ritalina. Qualquer dia morfina não é suficiente para ouvir a tua nociva sifonia. Que é tão doentia que nem uma agarrada heroína a consumia. Aqui toda a linha é cristalina e deixa até agonia. Se fosse a ti assumia. Com esta mística a tua escrita não me contraria. Porque nem com lupa no mapa ninguém te encontraria. Nem que fosse especialista em cartografia. E para que é que eu traria a guiutina se tu já rimas sem cabeça devido à cefalia. Por isso conflito. Estas cenas para mim é sempre exagerado. Quando tu vais a buscar 50 palavras no dicionário e metes-te a dizer as palavras caras todas. É fácil cilindral. Deixá-lo frágil ou estal. Não é com latas ou lápis à falta de moral para grafitá-lo. Tática em terrá-lo. Eu sou prático no funeral. Lançar arte no ápice e lançar para lápide rápido é usual. Sintetizei. Isso é só o fundamental. Porque o teu motivo existencial não é o género mais cerebral que eu conseguia decifrá-lo. Se quiseres eu posso explicá-lo numa frase mais banal. Basicamente é o resultado de seres um grande atrasado mental. Não é, Twitch. Não é, Eva. Basicamente é o resultado de seres um grande atrasado mental. Não é, não, Twitch. Não concordo. Não é um bravo. Foda-se. Obrigado, obrigado. Basicamente é o resultado de seres um grande atrasado mental. E por isso é mais. O burro do Filipe nunca há de dar. Ele é um tributo à falta de atributo, por isso um contributo à cultura. Ele já mais há de dar. Não, hoje a retura é bruta. Acabas com quem cai de um décimo no andaio. Ele já mais há de voltar ao andar. Vencer-me vai permanecer um sonho nunca concretizado. Com o teu parecer vai começar a parecer-te um pesadelo medonho, mesmo estando tu acordado. Deixa-me deixar tapar e dizer que de frente a este skill ímpar não tens probabilidade. Perdias mesmo se tivesses viciado o resultado. Mas se nem em ti próprio tens apostado É natural dizer O Filipe é óbvio que nunca tinha e tenha dado. Só vês com rimas estranhas De maneiras que se existiu na realidade Eu deixo o tiro até mas encerrado. Foste ridicularizado. Está fechado. Vamos lá meus meninos. Pá, nem sei pá, mas eu se calhar ponha mais para o Filipe. Sinto mais um bocadinho a cena ali um 2-1 mas empate. Acho que foram os dois bem equilibrados mas eu dava, se tivesse mesmo decidido dava um 2-1 ao Filipe Porque o último round foi muito forte e eu sou real. Tem muito boa escrita mas engasga-se muito e eu valorizo muito a prestação e a performance. E acho que o Filipe foi mais direto. Por isso dava aqui um 2-1 mas grande batalha aos dois. Estou no bom nível a evoluir, limar arestas e podem estar em um bom nível. Grande abraço, digam a vossa opinião, beijinhos e até logo. E os do meu jardim, não, não.